Um áudio que foi compartilhado recentemente nas redes sociais denunciava a falta de merenda escolar na rede municipal e este áudio chegou até a equipe da TV Rio Flores e nós viemos conversar com o secretário de educação Jurivaldo Carvalho que falou sobre isto Na realidade eu fiquei até surpreso com o áudio e tentei, fiz um levantamento junto às escolas o áudio a gente percebe que ela fala sem conhecimento de causa mas as escolas estão fornecendo a merenda uma merenda que nós fizemos a compra em dezembro para deixar em estoque para trabalhar o primeiro trimestre do ano a primeira parcela de 2018 entrou no dia 20 de março entrou agora, no dia 20 de março, a primeira parcela num valor de 58 mil um valor de 58 mil para fazer a merenda escolar comprar a merenda escolar de torno de 7 mil alunos, mês para que a gente forneça 22 dias da merenda escolar eu fiquei surpreso quando eu ouvi o áudio e eu fiz esse levantamento e ainda nós temos em estoque merenda escolar para que funcione ainda o mês de abril normal já foi distribuído no início do mês que foi na segunda-feira, ontem já foi distribuído as merendas repondo a necessidade das escolas para que a gente forneça merenda realmente uma merenda de qualidade não é fácil nós sabemos o valor é muito pequeno quando se faz aqui uma divisão de 58 mil reais ele dá em torno de 8 reais e 43 centavos para se fornecer a merenda do aluno durante 22 dias e o município faz o contrário do que ela diz no áudio o município pega recurso próprio para fazer a recomposição da merenda é a parceria que nós temos com as escolas para que a gente possa oferecer uma merenda de qualidade nas nossas escolas nós sabemos que a merenda escolar a lei nos diz que no mínimo nós temos que fornecer 30% dela é da agricultura familiar e nós estamos fornecendo hoje no município de Presidente Dutra 50% agricultura familiar e 50% industrializada mas nós estamos trabalhando dentro da normalidade do que a gente pode fornecer e sempre com a preocupação nós temos uma nutricionista onde ela faz o cardápio da escola é quem faz a relação de compra da merenda não somos nós é a nutricionista quem faz isso a distribuição das escolas ela faz compatível com o número de alunos da escola e está sendo trabalhado isso com maior compromisso com responsabilidade e nós sabemos esse recurso entrou agora mas nós estamos fornecendo a merenda regularmente para que não haja problema dentro da nossa escola nós sabemos que é uma necessidade nossos alunos precisam da merenda escolar nas nossas escolas nós temos alunos que chegam na escola que ainda não tomou o café da manhã e sempre nós estamos fazendo isso e eu sou um secretário que não gosto muito do gabinete eu gosto de estar na escola hoje eu já visitei três escolas antes de chegar no gabinete eu já visitei as escolas para ver como é que estava olhando lá o estoque da merenda como é que estava sendo estocada para que a gente possa fornecer uma merenda de qualidade eu só quero dizer que a merenda escolar sempre teve em abundância como vocês viram eles fizeram agora a reposição que já tinha sempre fica nunca deixa faltar ontem mesmo chegou a agropecuária chegou milho e chegou banana e como vocês viram no freezer tem frango tem carne lá no depósito mostrei para vocês tem arroz tem macarrão tem sardinha tem achocolatado tem biscoito e no armário aqui dentro vocês viram também então não é verídico esse comentário na frente da escola tem uma pessoa que ela fica ela vem vender o lanche eu não posso proibir acontece que tem criança que eles não querem a merenda da escola e eles vão e compram a opção deles a gente não pode fazer nada mas que na escola tem a merenda em abundância como vocês viram e pode constatar existe em abundância a merenda na escola e pode acontecer de essas crianças chegarem e dizerem que não tem merenda para conseguir o dinheiro para comprar esse lanche será que é isso que está acontecendo? eles podem dizer em casa né mas os pais que vêm todo dia buscar e deixar eles são sabedores que existe a merenda na escola então a importância do pai estar vindo com frequência na escola abrigar também é de extrema importância tanto para os alunos quanto para que não haja esse tipo de comentário é aí onde a gente pede para os pais vir todo dia na escola enquanto não caminhar a escola caminhar junto com a família as coisas não andam né tem que andar junto a escola e a família